Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é mais um vlog E é isso galera, faz tempo que eu não solto um vídeo aqui no canal Faz tempo não né, só uma semaninha Mas pra quem fazia dois vídeos na semana, então faz um bom tempo E eu tô aqui na pista, café da manhã Eu vim patinar, só que eu tô com a perna bem dolorida O street foi irado no final de semana Tô gravando uma sessão de rua Então eu acho que mais um mês e meio, dois meses Eu vou soltar uma sessão de rua aqui no canal pra vocês E o pessoal tá patinando aqui de café da manhã Eu pensei, cara, tô com a câmera carregada aqui Vamos fazer acontecer né cara, vamos fazer um vlog Então não vai ter muita falação, mais manobra dessa galera irada Aqui agora já são oito horas A Go Roller abre às nove, então a gente tem uma horinha E lembrando que a Go Roller tá em novo endereço E logo logo eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês a nova loja Se vocês são da grande Florianópolis, vale a visita Se não são, conta com a gente da Go Roller www.gooller.com.br É a Go Roller pelo Brasil todo com o site Beleza? E é isso, deixe seu like, segue o vídeo agora Que as manobras vai tá no flow dessa galera Então, 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 então o que fala Eu vou falar Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Próximo, próximo. Próximo, próximo. Próximo, próximo. Próximo, próximo. Vamos fechar o vídeo com chave de ouro. Finalizando, gravando com o celular porque a bateria da câmera acabou. O fake 36 Lepimakio. Fala, se essa galera não deixar um like para um fake 36 Lepimakio, que girar, né? Opa, valeu demais. Bastante tentativa, mas a galera aqui no café sempre influencia muito, motiva um monte. Não tem como não estar superando o limite todo dia. Muito irado, galera. E é isso aí. E é isso aí. Precisou de patins, acessórios, manutenção, o que for. É só chamar a Go Roller, beleza, galera? Tamo junto. Tchau, tchau.